Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Ju, esse é o meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vem com mais um vídeo de receitinha, gente. Hoje, gente, eu vou estar fazendo uma receitinha de como eu faço meu doce de pêssego se vocês querem conferir, é só vir comigo, não se esqueça de deixar um joinha para estar ajudando o canal e não se esqueça de se inscreverem e bora lá para o vídeo. Então meninas, a gente vai fazer um doce de pêssego, tá vendo? Então eu vou descascar os pêssegos. Então meninas, descasquei o pêssego, tá vendo? Coloquei aqui na panela, aí eu coloquei, dependendo da quantidade de água de pêssego que vocês vão fazer vocês colocam água, eu coloco água até estar cobrindo o pêssego e agora eu vou colocar açúcar aqui, gente. Aqui eu vou colocar duas xícaras de açúcar e a gente vai deixar ferver até ele ficar molinho, gente. Aí vai estar no ponto certo. É só colocar o açúcar e deixar, gente, que vai fervendo aí depois a gente vem ver, a hora que estiver bem molinho, é só desligar e colocar para gelar e vai estar pronto. Então vamos lá, vamos pôr o açúcar, né? E agora eu vou deixar fervendo. Então meninas, tá fervendo aqui o pêssego, já tá quase pronto já, já tá molinho já. Vou esperar um pouquinho, então eu já vou desligar. Aí eu vou esperar esfriar um pouco para pôr na geladeira. Meninas, olha, eu já tirei da panela, né? Ficou assim, ó, ele tá mole, mole, bem molinho, gente, que eu gosto. Tá vendo? Olha, molinho. Agora é só pôr na geladeira para gelar e servir. Então é isso, meninas. E aqui tá o bebê que adora comer doce de pêssego com creme de leite. Ele adora, gente. Ele ama esse doce. Sempre eu passo para ele. Aí! Então, gente, gostaram do vídeo? Foi bem rapidinho, né? Não se esqueça de se inscrever e deixar um joinha. Beijos a todos e até um próximo vídeo.